Em 2020, a Jade entrou no seu primeiro emprego em um supermercado. Ela começou na função de operadora de caixa. Hoje, após quase dois anos da contratação, já foi promovida. E conta como tem encarada essa oportunidade. Eles me designaram para a frente de loja para ser operadora de caixa. E lá eu fiquei um ano e poucos meses. Lá na frente tive muita oportunidade para estar conhecendo outros setores, recepção, atendimento ao cliente, administrativo, padaria. E quando eu vim para a padaria, eu tive um contato maior com o setor de açougue, porque eu pude estar acompanhando os meninos aqui mais de perto. De acordo com a jovem, trabalhar com a carteira assinada representa uma segurança ainda maior. A segurança da carteira assinada, que ela traz para a gente, de um plano de saúde, de ter o FGTS ali, o INSS, é realmente, assim, ainda mais num período onde a autonomia está, ainda mais por causa da pandemia. Acho que a carteira assinada, ela traz uma segurança incrível para a gente. Muitas vezes, a maior dificuldade de quem está à procura de um emprego é a experiência. Essa rede de supermercados aqui na Grande Vitória abriu oportunidades para diversos cargos. Entre as principais exigências levadas em consideração durante o processo de seleção, está o comportamento do interessado. O momento que a gente vive, o que a gente mais tem priorizado é ter os valores da nossa empresa, respeito, comprometimento, ética, honestidade, o profissional focar muito no seu desenvolvimento profissional. Então, a gente tem priorizado muito a parte comportamental. Obviamente que tem cargos que a gente olha o conhecimento técnico, mas nesse momento nós estamos priorizando muito mais comportamento. A gente tem escola de formação para açougueiro, para padeiro, para justamente trazer a qualificação que muitas das vezes a gente não encontra do mercado. Segundo essa gerente do RH do supermercado, mais de 100 vagas estão abertas nas unidades. As chances são para diversos cargos. Explica para mim quais áreas exatamente que são essas vagas, quais são os cargos? Operadora de caixa, repositor, embalador, açougueiro, confeiteiro, ajudante de depósito, fiscal de controle patrimonial, tem diversos. Só neste mês foram cerca de 400 vagas de emprego abertas em atacarejos e supermercados no Espírito Santo. Para o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados, a Capes, essas novas oportunidades representam um movimento positivo na economia. O mercado está crescendo de modo geral, não só no nosso setor, mas a grande maioria dos setores está crescendo. Nós estamos, eu acho que na retomada, isso faz com que os investidores procuram fazer a parte investindo, investindo, no nosso caso, o supermercado, para cada vez dar melhor atendimento ao nosso consumidor. Os interessados nas vagas já podem enviar o currículo para as redes supermercadistas. A gerente de RH dá as dicas. Se a pessoa vier com a mentalidade de que comércio trabalha-se muito, interação com o cliente é constante, não é uma opção, e que tenha muita oportunidade de crescer, ela não precisa vir com medo. A gente tem líderes muito preparados para impulsionar, para amparar nesse primeiro momento, que é desafiador mesmo, o novo traz um frio na barriga, mas podem vir sem medo, que a gente apoie em tudo que for necessário para essa adaptação. Obrigado.